E aí pessoal, tudo bom com vocês? Leozinho de novo aqui na área novamente pra mais um react. Se você gostou de react, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like nos comentários. Me recomenda em vídeo que vocês querem que eu reaja e me segue lá no site roxo, tá ligado? Tem live todo dia lá, mentira. Tem live todo dia não, tem live duas vezes por semana lá. Mas me segue lá, tá ligado? Leozinho react lá, a gente tá assistindo alguns animes lá. E a gente, se pau, vou começar a assistir algumas coisas também, live lá e vou trazer pro canal, tá ligado? Então, se inscreve lá no canal lá e me ajuda lá, mano. Se inscreve nesse aqui também, tá ligado? Se você não for inscrito. Porque vocês me pediram pra caralho esse react aqui, mano. Vocês me pediram pra caralho a parte 5 do Relovo Boys e eu não tô nem zoando, mano. Eu queria tá zoando, não tô, não tô, tá ligado? Mas tá saindo agora, mano. Tá saindo agora, tá ligado? Como sempre, eu sempre faço, então foda-se. Relovo Boys, The Revest Moon Festival, dublado, temporada 1, episódio 5. O pior é que esse aqui é o último episódio que tem, né? Esse aqui é o último episódio que tem até então. Então, só vamos ver ele, mano. Só vamos vê-lo aí depois da intro, aí a gente vê. Cuidado, decorrer do desenho, conta em violência gráfica, flash de luz, palavrões. Eu já tô ligado, já. O pai já tá ligado, já. Eu realmente sinto muito por ter apressado... Meu, meu... Onde é que ele tá, mano? Quando isso acontece? Não é algo que me faz reclamar, mas você precisa... Mano, o maluco tá todo amarrado, mano. Eu tenho 15 clientes esperando o assassinato. Por mais chocante que isso possa parecer, Betizinho, o meu crimório, na verdade, é muito importante e não deveria ser entregue a diabinhos fofinhos que nem você. Ah! O Festival da Colheita é uma ocasião especial. E é anualmente celebrado no Anel da Ira em um festivalzinho muito adoradinho pela comunidade. Meu amigo. Da Ira, né? Eu sou saudável no que lá, mas eu nunca pensei ali. Aquela porcaria é só ficar em direta, hein, mano? Olha, por que vocês não vêm junto comigo no festival? Eu posso até garantir... Acesso VIP! Eu já te disse, não somos guarda-costas. Aquilo foi só uma coisa que aconteceu uma vez. Só tô oferecendo um dia de folga pra aproveitar. Eu me sinto seguro no Festival da Colheita. E é a mesma coisa todo ano. Bom, se você me garantir que não convide pra dar uma trepadinha, talvez dê pra matar dois coelhos com uma cajetada só. E não é como se não pudesse fazer alguma coisa sem o seu livro. Ah, eu sinto muito que seus clientes vão ter que esperar. Ah, fura seus clientes! Ele é fofinho. Ele é um nenêzinho com blitz. Caralho. Ah, que que você quer, senhor? Alô, tava a Mimi e Moxi? Você e a Mili Topo ia até o Anel da Ira pra aquela merda lá de colheita? O Festival da Colheita Lunar? Que? Ah, a gente vai! Ah, a Mili curtiu a ideia. Pera. Da onde você tá falando? Mê. Tá bom. Ela é dada de casa, mano. Mas pai, dê dela. Mamãe! Papai! Hi-há! Como é que anda a minha mini abobrinha, hein? Tô bem, pai. Obrigada por deixar a gente passar o dia pra ver o Festival. Não é pra tanto. A gente sabe que você não tá ganhando tanto com esse troço de freelance. Freelance é bom, mãe! A gente tá bem! Tá bem. Mas enfim. Vocês lembram do meu marido, Moxi? Eu não gosto dele, não, quer ver? Como vai, Linho? Eu não gosto dele, não. E como estão lidando com todos esses tornados flamejantes e coisas da roça? Nós perdemos nossa última colheita por inteiro na semana passada. E minha namorada. E minha namorada. É, a gente criou. Bom, Blitz, não é? Isso é elogio, mano? Me lembra da guerra. Ah, uma boa guerra pra fortalecer o nome. Mano. Gostei de vocês dois. Sabe, muitas guerras foram vencidas nos últimos tempos devido ao avanço tecnológico. Eu estudei a história dos armamentos por inteiro. E é inspirador que, por exemplo... Mano. O progresso das armas utilizando a tecnologia angelical mudou o panorama de todo o combate Mano, ninguém liga, não. Olha lá, o ramo tão cagando. Que retorque. Mas de que vale um homem se não conseguir arrancar o crânio de uma fera brava só usando as próprias mãos? Ah, ele tá certo, Moxie. Você tem essas mãozinhas de bebê, assim como essa piranha. Que silêncio, senhor. Mano. Falando em mãos fortes, deviam conhecer nosso novo faz tudo. Ei, Striker. Ah, mas ele vai ficar com o senhor, mano. Eu tô até vendo, Moxie vai ficar com o senhor, mano. Bom dia. Olha só aqui. Você deve ser a famosa Mildred. Ouvi coisas boas sobre você, jovenzinha. O que fazem longe da cidade grande? A vida deu uma afrouxada, né? Ah, não. O freelancer não é uma bagunça, ele é só... Ah, esquece. A gente veio pra ver o festival. O chefe e o príncipe são namorados. Mili, não faz o metido. O bacalhado é o rapido dos príncipes, chefe. Ah, então é você o cara com colhões pra montar o próprio negócio. É, se você é bom numa coisa, tem que cobrar por isso. Não é qualquer diabrete que abre o negócio sozinho. Isso é bem impressionante. Ah, é? Eu, eu, eu acho... Eu acho que é mesmo, né? E você ainda convenceu aquele sangue azul a te dar aquele livro que te leva lá pra cima? É uma história meio longa, mas a resposta é que sim. Mas tipo, você sabe, a gente não tá... Né, bem, estamos, mas quero dizer... Bem, vamos dizer que é um esquema de transação. Do nada, mano. Caralho! Meu Deus, mano. Transação. Não, encapetado da ira. É? Se eu pudesse entrar... Mili, você sabe que se deixa levar demais. Na última competição, você causou 15 funerais diferentes. Eu já sei, mas eu só participei de nove deles. Como é que a série meia ainda pode competir? Sua irmã não tem uma contagem de corpos pela vizinhança. É claro que tem! Não tem crime se não acham um corpo. Mas assim você pode torcer pra era, pros seus irmãos e agora também pros seus chefes. Então, talvez ela possa torcer por mim. Você? É, eu posso competir também. Eita porra! Foi mal, garoto, mas eu não acho que os magralinhos sensíveis durem muito tempo nos jogos, hein? Eu nasci aqui também. E eu também sou muito bom de briga. Então, Patrício, que tal uma ajuda com esses javalis pra janta? Moleza, saca só. Não, com isso, balas não atravessam o couro. Cê tem que meter a faca por baixo e abrir um talho até o fundo. Ah, tá, tá. Eu sabia. Agora só lembra que toda a sua reputação com os caipiras tá em jogo aqui, então sem pressão, ok? Obrigado, Blitz, você sempre ajuda. Na frente de todos que são importantes na sua vida. Vai nessa, tigrão. Moxie, você não precisa disso. Ah, ele precisa sim. Arregaça, Moxie! Vai, Moxie! Dá-lhe, Moxie! Faz esse merda, pedi mais amanhã de manhã, porra! Isso é lindo pra caralho. Nada a ver, Moxie! E passa o vídeo depois. Mas é claro, se ele nunca fez um negócio, como é que é pra ele ter chance, filho? O maluco tá aí desde que nasceu fazendo isso daí. E o maluco do nada falou, vai aí, o maluco não consegue, ó. Ah, vai se foder, vai se foder. Aí, senhor chefe. Vamos tirar as trevas desse bicho pro rango? Ah, eu adoro esfolar um bicho bem feroz com um macho bem feroz. Foi o que ela disse. Meu amigo. Que batia tá falando merda de mim? Relaxa, lindinho. Pensa bem, você não precisa do respeito dos meus pais agora. Um dia eles vão te respeitar. Não vão, não. Tô certa, não tô? Bom, eu vou participar dos jogos. Qual brabo você vai ficar se eu apostar que ele vai bater as botas? Chega mais, pessoal! Chega mais! Qual brabo você vai ficar? Eu gostei da nossa, que eles gostaram de fazer. Esse é o festival da colheita lunar do Anel da Ira! Que parada é isso? Temos o grande príncipe Solas para apresentar essa árvore competição. Que gentil, a coisa é. Saudações, pequenos diabretes da Ira! Eu lhes dou as boas-vindas a mais um ano de celebração dos seus frutos de trabalho que continuam alimentando os cidadãos do inferno. Estou feliz em anunciar o começo dos jogos que irão desafiar os mais durões a mostrarem suas habilidades e dominância. Boa sorte a todos! Especialmente aquele Tzão ali no canto, ali ó. Ah, não pode! Boa sorte a todos! Boa sorte a todos! Caderade e a associação de tudo, É o primeiro ano em que temos um empate entre os vencedores do nosso Festival da Colheita Lunar. Os vencedores são Stryker e o meu clitizinho. Dá pra falar o meu nome certo, seu pão no cu? Beleza, então eu tenho uma vantagem física. Mas eu sou melhor em outras coisas, tipo cantar. Quero aproveitar a oportunidade para tocar uma música de minha autoria sobre minha vitória. Puta, que pariu! Doce Vitória, posso te ir, e no inferno até o céu irá subir, Doce Vitória, eu sou bem melhor, tenho vários talentos de você, tenho dor. Esse cara não é fodão? Falso. Vai ser legal trabalhar com ele. Trabalhar com... Que? Eu perguntei se ele topa se juntar a INT. Perguntou? Mas... Mox, acho que por hoje já tá bom, que tal ir pra casa tomar um banho quente? Aaaah! Mox, você vai se foder. Se você ouviu algum palavrão, foi mal, foi só impressão. Pois é. Agora ele vai tomar banho quente, a mulher dele, seu babaca. E... Consumação... Tá, isso é um problema. Meu satã! Um rifle longo de mira cromado com ponta de carmim. Como... como foi que ele arrumou um desses? Por que não pergunta pra mim, moleque? Porra, por... por que tem isso? Senhor, você tem noção do que esse tipo de arma pode matar? A realeza. É, isso. É sério. Essa é a ideia. Ok, eu tô começando a me preocupar em relação a isso tudo. Mas também tô aliviado... Ele quer matar o namorado do Deus. Ih, caralho. Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Millie. Millie. A porra, mano. Eu mataria os seis, mas sinto que posso aproveitar muito mais com o seu palhaço chefe se estiverem vivos. E vocês, nanicos, não valem o esforço? Ah, ela é muito fofinha, mano. Valeu a pena. Você só precisa ir lá fora e fuder a cara daquele boqueteiro filha da puta por mim. Mas eu não consigo quebrar a porta. Eu não sou tão forte. Não com suas mãos, lindinho. Usa aquilo que você é bom. Não sou bom com as mãos. Entendi, entendi. Eu... Eu podia ter usado isso aqui antes, né? Sim. Eu te amo, amor. Vai puta ver, velho. Por que ele não tirou isso ali da perna dela, mano? Cidadãos comuns do Anel da Ira. Eu, estolas da Ars Goetia, amaldiçoa a colheita desse ano com o verdadeiro brilho da lua cheia. Caralho, que foda. Mas a net, falei que era uma turma, sabe que é uma turma? Com licença, que porra é essa? Flex, achei que tu estivesse na cerimônia. Achou que eu fosse querer ficar junto dos caipiras esperando uma espiga de miro com uma coruja tarada no palco? Hum, você tá aborrecido comigo? É, eu não sou muito fã de ver um cara pra quem oferecer trabalho acabar com a minha passagem mais fácil para o mundo dos vivos pelas minhas costas. Bet, qual é? Você sabe muito bem que nós dois é bicho pão de briga. E você deve estar cansado de ficar mamando a bunda rica, pomposa e nojenta do goija só pra ter alguma relevância. Trucidando aqueles que nem sabem seu nome enquanto poderia ser maior e ser um dos overglores. Porque você insiste em ficar um trabalho nesse futuro. Se poderia ser o meu parceiro e matar o imatável. Começando por quem te controla como fantoche. Começou a esquentar? Juntos seremos os mais perigosos do inferno. É gay demais, mano. Uau, essa é uma puta boa ideia. Possos no ofício. Quer saber? Foda-se, tô dentro. Ah. Demorou pra caralho, hein, Moxie? Haha. Tinha que ver a sua cara de merda. Hã? Oxi. Isso foi meio clichê. Ah, tá na... Não. Ô, seu filho da puta! Ah, porra. Aê, caralho. Não sei. Seu filho dele não deram nem bruxeiro, né? Ha! Parece que você tá se esquecendo de alguma coisa, não é? A filha dele. Haha, tá cagando. Hahaha. Ah, puta merda, Luna. Que lastimabilite. Nós podia ter sido uma dupla. Pois é. Vai sonhando, seu leproso arrombado! Porra. Atira, de graça! Caralho, seu lebroso é bom, pô. O outro solou os outros dois de A pequeno. Ainda assim é uma vergonha. Tá jogando fora tanto potencial com esse tampinho. Você vai mesmo terminar essa frase, meu parceiro? Verme. Quem é o fraco, puta? Quieto aqui. Mano! Melhor sorte na próxima. Blitzinho. A desgraça da menina veio só pra atrapalhar o outro. Pelo amor de Deus. Nós não te criou assim. Eu tava com sangue no zóio, mãe. E o moleque é liço. Meu perdão. Você é melhor que isso, Miller. Olha, ela me protegeu. Talvez eu não seja um bombadão de merda. Mas a Millie tem força suficiente por nós dois. Vocês estão brigando com ela por ter sido machucada por um psicopata que vocês contrataram. Vergonhoso. 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 Ah, Moxie, olha só. Olha como um bebê grandão com esse pau, olha só. Ele quer que você discuta com ele, falei. É isso que ele quer. Eu falhei em eliminar o alvo no festival. Mas relaxe, madame. Não vai se repetir. É melhor que ele. Eu quero esse traidor de Araki morto. Não me importo com o que tenha que passar. Apenas o mate. Oxi, na frente dele. Entendido. Nos vemos em breve. Caralho, filho. A qualidade dessa animação é outra coisa, velho. Vocês viram a rotação que teve? Doce vitória. Ah, mano. Muito bom, mano. Tá, porra. Caralho, velho. A qualidade dessa aqui tá melhorando, ó. Muito, velho. Meu amigo. Muito foda, mano. Mais uma duvagem aí do canal do... Seu pimenta do... Seu pimenta, mano. Do... Fandube, tá ligado? Fandube Extreme. Ah, muito bom, mano. Caralho. Os caras tão fazendo... Vou deixar o like aqui. Os caras tão fazendo um... Trabalho muito foda, mano. É um trabalho muito foda, mano. Tá ligado? E eu tô acompanhando aqui. Com o que foi passando, mano. Se eu não me engano, esse aqui é o último. Esse jogo... Eu vou até olhar aqui, tá ligado? Antes de vocês começarem a falar. Tem um cê, Leozinho. Tem um cê. Esse aqui é o último. Que saiu. Então a gente zerou o Reluva Boys. Até então, mano. A gente zerou o Reluva Boys. Até então. Se vocês quiserem que eu assista outra coisa. Deixa aí nos comentários, tá ligado? Me segue lá no site roxo. Eu vou estar fazendo lives lá. Assistindo algumas coisas. Tipo... Minis. Animes. Animes. Ou tá? Assistindo animes lá. E é nóis, mano. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Deixa o like. Valeu, falou. E é nóis. Tamo junto. E é nóis. E é nóis. E é nóis. E é nóis. E você, o maior esparade do mundo